Tô vendo aqui a gente faz um sacrifício pra assistir um jogo, rapaz, tô lá ontem assistindo Santos e Fluminense, viu gente? Bom dia, bom dia, bom dia pra você que tá em casa. E a Renata nem coloca aqui pra falar com o Santos, quase goleou o Fluminense. Ô Renata, foi 0x0, Renata. O time jogou muito mal, né? 0x0, ô time ruimzinho. Entrega aí o, pega o troféu já, entrega aí pro Corinthians. Pelo amor de Deus, esses times do Brasil, a coisa tá feia, gente, tá feia. Mas jogo ruim, ô, jogo ruim. Perdi meu tempo lá de ficar assistindo o jogo do Santos. Bom, mas vamos esquecer de putebel. Boa tarde, boa terça-feira pra você que sempre está aqui comigo no Bem na Hora. Muito obrigado pela sua companhia, que o nosso dia seja maravilhoso. E que o programa de hoje também possa te inspirar a fazer o bem, que é isso que nós falamos aqui muito. Porque é assim, nós levamos até você a inspiração de vida, de exemplos de pessoas e de ações que realmente modificam a realidade de outras pessoas. A gente, às vezes, nem acredita, né? Que tem tantas pessoas fazendo o bem nesse mundo. Tem também muitas coisas erradas, pessoas que não fazem o bem e tal. Existe, existe. Mas não vamos pensar nisso, não. A gente tem que pensar aqui nas coisas boas da vida. E hoje, está chegando aqui pra eu te contar uma coisa, olha, mais uma coisa. No programa de hoje, você vai conhecer o João Pereira e a AACC, Associação de Apoio a Crianças Carentes e Pessoas Portadoras de Câncer de Araçatuba. O João é o responsável pela associação e há anos ele tenta minimizar a vida sofrida de dezenas de crianças e de pacientes com câncer na zona leste de Araçatuba. A nossa equipe foi até lá, conferiu esse trabalho, mas antes de contar essa história gostosa de hoje, de superação, eu quero dar uma passadinha no nosso portal. Quer ficar bem informado? Então não perca tempo. Acesse www.sbtinterior.com barra no portal... Perdão, .com Vou repetir tudo. Vamos repetir tudo. www.sbtinterior.com No portal do SBT Interior, você também pode assistir ao vivo toda a nossa programação. É fácil, basta você acessar sbtinterior.com barra ao vivo. E você também pode acompanhar o Bem na Hora pelo Facebook. Entra lá, facebook.com barra bem na hora SBT. E aí você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso programa, rever as matérias, tem muita coisa legal pra você. Bacana, gente? Que bom, hein? Ô Califa, bota o horário pra mim aí, 11 horas e 3 minutos. 11 e 3. A senhora que tá preparando o almoção, enquanto a senhora dá uma olhadinha aí no almoço, prepara tudo, deixa tudo bonitinho, porque daqui a pouco o maridão vai chegar pro almoço. Eu quero mandar aproveitar esse momento aqui pra mandar um abraço, porque agora é hora da dar, da gente mandar muitos beijos e abraços pra todo mundo que está nos assistindo. E o Ronan vai aumentar o som, vai aumentar o som, é isso. Aumente o som aí, porque é agora que eu vou começar a mandar os meus abraços e beijos. Rayane, vamos lá, Rayane? Vamos lá. Rayane tá sempre junto comigo aqui. E esse momento merece, você também que quer que eu fale o seu nome aqui no programa, então não perca tempo, envia o WhatsApp aqui para o Bem na Hora, para o número 18997307493. Faça como a Cida, que é de Sossimbra, distrito de Nova Canaã, Paulista. A Cida disse assim, Carlos Hernandes, eu sou fã do programa e todos os dias me emociono com as reportagens que você exige. Eu também, meu amor, eu também, gosto muito. Cida, minha querida, um grande beijo, viu? Super abraço a todos de Sossimbra e de Nova Canaã, Paulista. Abraço pro Nilton César, de São José do Rio Preto. Ele disse que a história da violinha que nós mostramos ontem é um exemplo pra gente não desanimar nunca, pra gente continuar acreditando. Realmente, meu amigo, é um grande exemplo. Super abraço pro Biri Branco, meu amigo, locutor de rodeio, sujeito fantástico que eu adoro muito, uma voz bonita, aquele bozeirão do Biri Branco. Ele contou que está acompanhando o Bem na Hora e que estamos de parabéns. Obrigado, Biri. Abraço pro Luquinha, de Guaraçaí, pro Daniel Damaceno, de Barbosa, que estão sempre ligadinhos aqui no Bem na Hora. E eu fiz aqui como o Alvarangue Ranchinho fazia lá no passado, há 300 anos atrás, anotei três recadinhos aqui pra dar. Ó, Ana Carolina, obrigado. Ana Carolina vendo a gente, a Vitória, a Júlia e a Aninha Alcântara. Um beijo, Aninha. Essas meninas maravilhosas que sempre veem o nosso programa. E vamos começar. Vamos começar o programa de hoje. Eu chamo você pra sentar. Senta aí na poltrona, fica aí no sofá. E tá almoçando? Não, não tem problema, não precisa parar. Vai almoçando e venda aqui o nosso programa. Eu quero que você conheça agora, aqui no Bem na Hora, uma instituição do bem. E a dedicação de um homem que faz a diferença na vida de crianças carentes e pessoas que lutam contra o câncer. Ele é de Arassatuba e a nossa equipe foi conhecer um pouco do dia a dia desse, vamos dizer assim, verdadeiro anjo da guarda na vida de tantas pessoas, dos momentos em que elas mais precisam. Essa reportagem é da nossa linda Jéssica Tábuas e as imagens do Júnior Bazarim. Roda! O trabalho começa logo cedo como motorista nas ruas de Arassatuba. Na direção, seu João, de 56 anos, vai parando de casa em casa e pegando cada uma das crianças que são atendidas na associação, que ele é presidente há 17 anos. Eu fundei em 2000, 10 de março de 2000, né? Só que antes não tinha o projeto. Nós conseguimos buscar lá o apoio, que seria alimentação, leite. Hoje eu montei o projeto, foi em abril agora que eu comecei isso aqui, projeto do bem-estar, né? Para as crianças, né? O projeto do bem-estar é essa vã que você conseguiu, né? Isso. Como ele não tinha como vir, porque é tudo longe, porque eles moram na periferia, aí eu comprei essa vã financiada e que eu pago até hoje com doações na comunidade. Montei um telemarketing lá na associação, que tem três moças ligando para a comunidade, porque é uma doação simbólica, né? Cada um doa espontâneo, o quanto pode doar. E é o que entra para manter a entidade e pagar a vã e manter o projeto dessas crianças. E na hora que o seu João chega com a vã e buzina, já sabe que é aquela hora boa. Sim. Eu gosto de fazer dança, ginástica, que é o que eu mais gosto. Acho que o seu João também é gente boa, é bonzinho. Muito, muita gente boa. Vai buscar vocês e leva para casa com segurança. Uhum. Aí minha mãe nem se preocupa muito. A ACC, Associação de Apoio às Crianças Carentes e Portadores de Câncer de Arassatuba, fica no bairro Moarama, zona leste da cidade. E existe graças à solidariedade das pessoas. Comecinho foi difícil, suei bastante, não consegui doação tão fácil. Foi complicado. Mas hoje, graças a Deus, né? Construí a sede já e a doação hoje está vindo mais fácil do que anteriormente. Mas ainda precisa de ajuda? Com certeza, porque eu não acabei a sede ainda. Eu tenho que ainda pintar o prédio, tenho que colocar a pisa ainda ali. Então nunca se acabe. Sempre tem que estar montando as coisas. Para as crianças são oferecidas oficinas variadas e até um lanchinho no meio da tarde. Elas não pagam nada para ir e voltar do projeto, nem para participar das atividades. E para os pais, a presença delas na ACC traz uma enorme tranquilidade. Não vou todo dia trabalhar, sou diarista, mas quando eu estou no serviço, eu fico mais tranquila sabendo que ela está no projeto. E é de segunda a sexta, então é tranquilo. Você acha que esse projeto faz uma diferença na vida dela e na vida de vocês? Com certeza. Ela ficou muito feliz, bem animada agora. Mas não são só os pequenos que são beneficiados por essa iniciativa do Bem Não. Alcinete, por exemplo, traz o filho Thomas, de 19 anos, toda semana. Ele tem câncer nos ossos e desde criança recebe da ACC toda a assistência e os mantimentos necessários. Seu João me ajudou muito, não só com a cesta, com o leite, mas quando eu precisei de teoterapia, quando eu precisei de assistência, ele sempre estava do meu lado. Ele nunca abandonou a gente, graças a Deus. Quando você ficou sabendo desse projeto, você acha que foi uma esperança aí para você? Foi, bastante. Aí ele foi na minha casa, ele fez uma visita, ele conversou com a gente, mostrou o projeto para a gente. Eu achei muito bom, que Deus abençoe que ele continue assim, que está perfeito, está maravilhoso. Thomas é um verdadeiro guerreiro, sem contar que é o xodó da família. Eu amo ele demais, parece que para mim ele é um filho, não é só um neto, ele é um filho. Pessoas que diariamente superam a dor e buscam forças para continuar essa jornada, chamada vida. Pois é, gente, que reportagem bonita, hein, João? João Pereira, que é o presidente da AACC. João faz esse trabalho maravilhoso, você vê, começou do nada ali, foi juntando com as doações, com tudo, para que ele pudesse construir a sede, para que ele pudesse dar a essas crianças um carinho ainda maior, até com a van que ele acabou comprando, vai pagando aí por mês, mas se desdobrando para ajudar tantas e tantas crianças que você está vendo nesse momento, nessas imagens. Ô, João, que coisa linda, hein? A Marilene falou aqui, a Alcinete, o vovô também se emocionou muito. Quem é que não se emociona com um projeto como esse? E daqui a pouco eu vou contar para você alguma coisa que eles estão precisando. De repente, você que está de casa, que não conhece o projeto, quando a gente fala, é bom você ir lá para conhecer, sabe? Vai lá para conhecer, é importante você conhecer projetos como esse. De repente, você pode ajudar como voluntário, pode ajudar no momento daquilo que eles estão mais precisando. Eu acho que tudo vale a pena quando você vê iniciativas como essa desse grande sujeito, do João Pereira, que resolveu ajudar as crianças com câncer no momento em que elas mais precisam. E, evidentemente, que ajudando as crianças estão também ajudando os pais. E você sabe que o Bem na Hora é um programa interativo, não é verdade? Não é interativo? Então, eu gostaria que você, você pode ligar aqui para a nossa produção, se você quer ajudar alguém, ou, de repente, você pode pedir até ajuda, ou até sugerir uma reportagem, para que nós possamos mostrar aqui durante o programa. Isso sempre é bom, principalmente a gente ter recebido muitas ligações de pessoas que querem ajudar outras. E o objetivo do programa é esse mesmo. Então, é só você ligar. 018-3636-3001. Você liga para cá e eu tenho certeza que nós vamos atender o seu telefone com muita, mas com muita alegria. Pode ter certeza disso, tá bom, gente? Agora nós vamos à Hora Certa, Califa. Deixa eu falar a Hora Certa aqui para as pessoas que estão em casa, 11 horas e 12 minutos. Eu vou com aquele recadinho gostoso da Color Mac, sempre mostrando essa lavadora fantástica para você. Vamos lá! Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxague para lavar a sua lavanderia e o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença da sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda! Beleza aliada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac, facilitando a sua vida. Eu vou para um breve intervalo e volto já já com muito mais aqui no nosso programa no Bem na Hora. Estamos de volta, gente. 11 horas e 17 minutos. Agora, 11 e 17. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar, porque ela é uma pessoa assim inesquecível. Nós fizemos uma matéria muito linda com a dona Neide. Você se lembra? Nós estamos até mostrando aqui aquela senhora simpática e abençoada que distribui de graça mais de 70 marmitas por dia. 70 marmitas por dia. E a dona Neide emocionou muita gente aqui no Bem na Hora, porque além de matar a fome de famílias carentes, ela ainda traz uma esperança na vida dessas pessoas. Aquele carinho, né? Aquela conversa gostosa, palavras colocadas no momento certo. A dona Neide fez tudo isso. E nós recebemos aqui algumas doações de cestas básicas e fomos lá levar na casa da dona Neide. Veja como ela recebeu essas doações que foram entregues pela nossa querida Viviane Santos e o Júnior Mazarim. Viviane fez a matéria, o Juninho foi lá e eles entregaram aí tudo aquilo que nós arrecadamos aqui para esse projeto tão bonito que a dona Neide faz. A senhora merece, dona Neide. Mais uma vez, um grande beijo, viu? A senhora, é, aplausos aí para as pessoas que ajudaram. O Ronan tem razão, pode aplaudir, que são pessoas maravilhosas. Obrigado mesmo. A dona Neide merece. Para você que doou, tenha certeza que você doou para a pessoa certa, que faz o bem, que olha para o ser humano com um olhar diferente. Isso é muito bom. Bom, e olha só você aí de casa, quero te dar um recado fantástico agora. Você sabe que dia é hoje? É dia de comprar frutas, legumes e verduras fresquinhas no aniversário do Super Mufato. É, agora você pode levar mais qualidade e variedade para a sua mesa, como aquele prezinho que só o Super Mufato tem. E até 5 milhões em descontos do Clube Fato. E mais de mil ofertas para você. Dá uma olhada no que eu estou falando. Aniversário inédito Mufato. Com os melhores preços. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. É terça e quarta. Dia de fazer a feira no Mufato. Laranja, pera, cenoura, banana, nanica, 98 centavos o quilo. Alho, cegramas, goiaba, quilo, cebola, quilo, 1,38. Tomate, rasteiro, melão amarelo, abóbora, itália, 1,98 quilo. Ovos brancos com 30 unidades, 9,48. Ponta de peito bovino, 10,98 quilo. Aniversário inédito Mufato. É muito desconto. Gostaram? Gente, é tudo mais fresquinho mesmo. Vem correndo aproveitar do aniversário do Super Mufato. Vem aproveitar até 5 milhões em descontos no Clube Fato. Em mais de mil ofertas para você. Nunca, nunca o mercado fez isso antes, tá? Super Mufato, faz bem feito. Pois é, e nós estamos aqui agora. Vamos mostrar para você. Eu tenho certeza que você está gostando da história. que nós estamos mostrando hoje, né? Esse exemplo de vida, né, gente? E eu quero que você continue acompanhando um pouquinho mais do trabalho do João e da equipe do Bem. E saiba de que forma você pode ajudar a manter essa ação. Sei que você vai ver a matéria e depois você pode ligar para ajudá-los. Roda! No início, a gente estava trabalhando só com família que tinha um dos membros que tinha câncer, né? Que a pessoa vinha em busca de ajuda e a gente perguntava sobre a dificuldade da família, onde colocava a situação de oncologia. Dificuldade em conseguir alimento, leite, suprimento alimentar. Aí a gente entrou, né, com essa ajuda de custo, né? Porque a família, às vezes, está faltando um provedor da casa, desemprego. E a própria doença também faz com que um dos membros, né, pare de trabalhar para cuidar do ente querido. A gente começou com outro projeto paralelo a esse com a família com câncer, com as crianças, né, carente. Onde a gente também proporciona para essas crianças a ginástica artística. Então eles ficam aqui no período da tarde, das 13 às 17 horas, aprendendo, né, a fazer a ginástica, a não ficar na rua, um lugar para eles ficarem, né, para ter parcerias com as outras crianças, poder brincar, dialogar. E o trabalho que o seu João desenvolve aqui dentro da ACC sobrevive essencialmente da solidariedade das pessoas, ou seja, por meio de doações. Aqui nós estamos na sala da dispensa, a gente vê que já tem alguns produtos que ele e toda a equipe já conseguiram, mas ainda falta muita coisa, né, seu João? Falta bastante coisa ainda. Falta o arroz para montar a cesta básica, eu tenho só uma montada até agora. Precisa de muito insulio também, que é esse daqui, é o complemento alimentar, para dar para o pessoal que tem o câncer, né, que eles tomam com sonda também, que é para fortalecer, dar uma engordada, né. Isso daqui eu dou duas latas para cada paciente com câncer. Eu tenho seis, então vai doze. E é muito caro para comprar, né? É muito caro. O pequeno custa R$ 38,00 em média, o grande custa R$ 78,00 em média. E eu vivo aqui só com doações, né. Nosso carro-chefe aqui é o telemático que tem aqui dentro, né, que tem três moças ligando para a comunidade, pedindo uma doação simbólica, mínimo de R$ 10,00, né. Quem puder colaborar com doações, agradece coração. Uma força-tarefa importante que, para continuar, precisa da ajuda do nosso Esquadrão do Bem. Quem puder adorar, agradece coração, porque o custo aqui é muito alto para manter a entidade e as crianças aqui dentro do projeto. Música Que carinho que você recebe, hein, João? Olha o tamanho do abraço dessas crianças. Mas ele merece mesmo, né, com todo esse trabalho maravilhoso que ele faz nessa instituição. Então, eu fico aqui, sempre pensando que essas pessoas que fazem o bem desta forma, principalmente com crianças, gente, com crianças que, infelizmente, estão, né, passando por essa fase. Mas eu sei que você está em casa, de repente, e fala, Ah, Irlande, mas como é que eu vou ajudar? Dá uma ligadinha para a gente, olha, 018-3636-3001. Você liga aqui para a gente e nós vamos passar essas doações para a instituição. Então, vamos levar até o João Pereira. A gente faz isso com o maior prazer, tá bom? O que eles precisam? Precisam de gêneros alimentícios para fazer as cestas básicas, de ensure, esse complemento que eles usam muito, né, e que eu tenho certeza que você, de repente, pode colaborar. Não é barato, viu, gente? É caro, é realmente caro. Mas eles estão precisando, porque tem muitas crianças que precisam do ensure. Mas tudo isso fica aí para você pensar. Você tem aí a tarde toda para ligar para a gente. Pode ligar, não só hoje, amanhã. Vai ligando. Olha, Irlande, eu posso doar arroz. Ótimo. Feijão. Ótimo. Não sei, aquilo que você entender que, de repente, não vai fazer falta para você, mas que vai ajudar muita gente, tá? Então, faça isso. Vou repetir. 363-36-3001. Ah, quer mandar um WhatsApp? Também aproveite. 18-997-30-7493. Fica à sua disposição. Vamos ajudar essa instituição. A instituição precisa de ajuda para continuar sobrevivendo e ajudando tantas crianças lindas que precisam da nossa ajuda. Ok, gente? Estamos terminando o programa. Quem está chegando aqui é o Marcelo, sempre impecável. A gravata que eu falo todo dia hoje está muito bonita. Parabéns. Bom gosto, bom gosto. Uma bela gravata. E eu quero terminar o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a idade para ser feliz? Sabe? Não? Não sabe? Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos. E ter energia bastante para realizá-los. A despeito de todas as dificuldades, de todos os obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente. E desfrutar tudo com toda intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida, a nossa própria imagem e semelhança. E sorrir, cantar, brincar, dançar, vestir-se com todas as cores e entregar-se a todos os amores, experimentando a vida em todos os seus sabores, sem preconceito ou sem pudor. Tempo de entusiasmo e de coragem em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo. De novo, de novo. E quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente. E tem apenas a duração do instante que passa. Doce pássaro do aqui e agora, que quando se dá por ele, já partiu pra nunca mais. Texto bonito, né, gente? Sabe de quem é? Não sabe? É de Geraldo Eustáquio de Souza. Geraldo, você foi profundo. Que lindo, que lindo. Gostei demais. Muito obrigado a todos. O Bem na Hora vai ficando por aqui. Fica agora com o momento Amor e Cuidado. Depois vem o SBT Interior com o meu amigo Marcelo Casagrande, que traz as últimas notícias da região de Arastatuba. São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Em seguida, você fica com o SBT e você com a Mira Filizola. Tchau, gente. Até amanhã com mais uma história boa de superação que vai te inspirar, tá? Te espero. 11 da manhã. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.